A necessidade de que as mulheres se unam mais, de que elas disputem os espaços, não só na luta social, mas na luta institucional e que a gente tenha mais solidariedade entre nós. E é esse o caminho para que a gente tenha mais visibilidade e uma maior representatividade na política e em todos os lugares. Eu sou Marília Campos, candidata a deputada estadual pelo Partido dos Trabalhadores. A gente está na Praça 7, um lugar que é simbólico da luta pela resistência, de todos os golpes que nós já tivemos, os golpes políticos, os golpes sociais. E esse é o significado, o significado de um lugar de luta dos trabalhadores e das trabalhadoras. Eu vim do Triângulo Mineiro, daqui eu fui para o Triângulo Mineiro, e foi lá que eu tive o meu primeiro emprego como bancária do Banco de Crédito Real. Eu me decidi no movimento estudantil, iniciei a minha participação política, porque na época eu fazia psicologia e demitiram oito professores na minha faculdade, professores comprometidos com uma concepção de universidade aberta, e foi a partir daí que eu iniciei a minha participação política mais engajada, na luta pela redimissão dos professores. Quando eu resolvi que meu caminho era lutar e exercer o papel político que eu tive no movimento estudantil, inicialmente, depois no movimento sindical e depois sendo vereadora, prefeita e deputada. Porque eu luto em defesa dos direitos das mulheres, o direito que elas têm que ter em relação ao próprio corpo, de tomar conta da sua própria vida, de fazer o que ela quiser, de estar onde ela quiser. Eu sou feminista por isso. A questão central é as mulheres terem mais acesso ao mercado de trabalho, para garantir a sua emancipação. O feminismo que eu defendo é um feminismo que defenda os direitos das mulheres no combate à desigualdade que existe entre mulheres e homens, mas é profundamente sintonizado com o projeto de sociedade que combata a desigualdade social. Então, o feminismo comprometido com um projeto de país, de justiça social e que combata a desigualdade social. E também a desigualdade que existe racial. Eu acho que, certamente, muito comprometido com a luta contra o racismo também. Eu acho que a gente tem que lutar profundamente no nosso Estado no combate contra a violência. Então, políticas públicas que amparem a mulher vítima de violência, acho que é uma questão central. E aí, no nosso Estado, é muito importante uma política pública que existe, que são as delegacias de mulheres que hoje se encontram muito desestruturadas para o atendimento à mulher vítima de violência. Políticas de prevenção, que, na minha opinião, devem se materializar na educação, que combata a violência que atinge as mulheres. Então, uma educação dentro das escolas que dissemine a cultura do respeito entre homens e mulheres. Então, trabalhar as nossas crianças. Na área da saúde, também, eu diria que é muito importante uma assistência, em especial, às mulheres que se encontram em situação de vulnerabilidade e que garanta o direito das mulheres a ter um parto bem amparado pelas políticas públicas. Políticas que preparem a mulher, do ponto de vista profissional, para que elas disputem, em melhores condições, o mercado de trabalho. O maior constrangimento que eu tenho é essa subrepresentatividade das mulheres. Nós somos a maioria da população e o fato de você ter, nos órgãos de comando, particularmente onde eu estou, que é hoje a Assembleia Legislativa, você ter 77 deputados e apenas 6 mulheres, isso é um constrangimento muito grande para as mulheres que estão lá disputando o seu espaço, disputando a agenda, disputando o orçamento. E se a gente tem que mudar, é mudar essa realidade colocando mais mulheres na política. Porque eu sou uma lutadora, porque eu defendo os direitos das mulheres, porque eu tenho uma representatividade social, não represento a mim mesma, eu tenho uma representatividade histórica nos movimentos. E porque eu sou uma pessoa que tenho uma relação, uma concepção de defender um projeto social que defenda a justiça social e o combate às desigualdades.